Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Rezamos pedindo pelas famílias. Gostaria que você colocasse também um pouquinho da sua relação familiar, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está necessitando, os seus desafios. Escreva aqui no comentário desse vídeo e vamos juntos evangelizar. Após a sua meditação, deixe o seu like, curta, compartilhe e assim estará ajudando também esse canal de evangelização. Vamos juntos? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 1, versículos 43 até o versículo 51. Diz assim o texto. Ele vem de Nazaré. Nathanael lhe disse, de Nazaré pode vir algo de bom? Filipe respondeu, Venha e então você verá. Jesus viu Nathanael aproximar-se e disse a respeito dele, Eis aí um israelita verdadeiro em quem não existe falsidade. Nathanael disse, De onde me conheces? Jesus respondeu lhe dizendo, Antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Nathanael lhe respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu lhe dizendo, Você está acreditando só porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essas? Jesus disse, Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sempre nos surpreende. Muitas e muitas vezes nós queremos interpretar aquilo que Jesus nos diz e fazemos associações com a nossa vida e achamos que aquilo já é tudo. Assim também acontece quando nós nos deparamos com essas situações da palavra de Deus. Nathanael se deparou com Jesus. E antes que ele falasse, Jesus já disse para ele, surpreendendo, Aí vem um israelita de verdade, onde não há falsidade. E qual é o questionamento de Nathanael? De onde me conheces? E Jesus diz, Antes que Felipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. E ele diz, Senhor, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse para ele, você já ficou surpreso só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Veja que interessante porque muitas vezes nós resumimos a nossa relação com Jesus Jesus, num gesto, numa atitude, numa palavra. E Jesus vem sempre para acrescentar coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. E aí Jesus vai nos surpreendendo cada vez mais. Às vezes nós nos surpreendemos com o gesto de Jesus em relação a nossa vida, mas Jesus ainda tem muito mais a nos dar. Às vezes nós achamos que o milagre é o limite. Não, Jesus tem muito mais a nos dar. Por isso, mesmo que você alcance a graça que você tanto estava pedindo, saiba, Jesus ainda tem muito mais para te oferecer. Mas antes nós precisamos fazer esse caminho, que é um caminho de busca e um caminho de atenção ao seu chamado. Natanael só fez essa experiência com Jesus porque teve Filipe que ouviu a voz de Jesus que dizia, siga-me. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm como que um roteiro que precisa ser seguido. E nós precisamos contar com pessoas e essas pessoas, pessoas boas que também nos aproximem de Jesus e não que nos afastem dele. Olha só, Natanael fez um encontro singular com Jesus. Mas só fez esse encontro porque Filipe ouviu o chamado e disse para Natanael, encontramos Jesus. Aquele que as escrituras já falavam. Jesus, o filho de José. Ele vem de Nazaré. E Natanael, ironicamente, diz, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Filipe, sabiamente, diz, vem e você fará a experiência. Venha e então você verá. Nós não precisamos entregar todas as coisas prontas para as pessoas. Nós precisamos encontrar o caminho porque a experiência é a própria pessoa que faz. Muitas pessoas querem questionar, querem duvidar, querem colocar empecilhos para estar perto de Jesus. Você simplesmente tem que dizer assim, vem e você verá. Faça você mesmo a experiência. Não sou eu que vou revelar a experiência para você. Porque quem vai te surpreender não sou eu, mas Jesus. Claro que a gente não vai falar dessa surpresa, mas você já sabe. Toda vez que você aproxima alguém do Evangelho, da Palavra de Deus, das realidades do céu, você percebe que as pessoas são surpreendidas por Jesus. Às vezes as pessoas se acham menos, acham que não merecem a atenção de Jesus. E de repente Jesus transborda a graça sobre essa pessoa, transborda amor sobre essa pessoa e essa pessoa fica surpresa. E o que ela vai te dizer? Muito obrigado porque você me apresentou Jesus. Muito obrigado porque a Palavra de Deus hoje me tocou. Muito obrigado porque eu estava precisando ouvir isso. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos esta frase, eu estava precisando ouvir isso. Você também que sempre compartilha esse vídeo. Por isso vamos continuar evangelizando, vamos continuar nos empenhando para que as graças de Deus sejam reveladas em nós e naqueles que estão à nossa volta, porque Jesus ainda irá nos surpreender e, a partir dessa surpresa, as surpresas de Deus, ainda mais. Ele sempre tem algo novo para nos mostrar, dependendo da abertura do nosso coração para esta graça divina. Vamos receber a bênção de Deus sobre todos nós, sobre todos aqueles que pediram as nossas orações e aqueles que estão esperando uma graça especial nas suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, permaneçamos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.